Michele abriu a loja que tem na região da 44 no feriado e pela quantidade de roupa no balcão, o movimento foi ótimo. As pessoas de Goiânia que estão de folga vieram para a loja para comprar e as pessoas dos interiores também. E a gente também realiza muitas vendas pelo WhatsApp e como fora não é feriado, para a gente compensou bastante. Assim como a Michele, praticamente todos os comerciantes abriram as lojas da 44 normalmente. Acaba que as pessoas aproveitam o feriado para vir fazer suas compras, aquele que não tem condições no meio de semana, o final de semana está muito cheio. Então ele aproveita um dia igual hoje para fazer as compras. Quem abriu as lojas com certeza venderam sim. Um dia de portas fechadas significa queda de aproximadamente 3% no lucro dos lojistas. Por isso, os sindicatos da categoria negociam a abertura. Para que o funcionário possa trabalhar nesse dia, o sindicato laboral faz algumas exigências. Ou seja, seja ali um aumento no dia trabalhado, seja um benefício a mais, seja um aumento na hora de você dar o reajuste salarial. Então eles fazem algumas exigências e a gente negocia isso dentro de uma margem que a categoria permite. Um feriado como o aniversário de Goiânia, por exemplo, que caiu bem no meio da semana, acaba sendo mais vantajoso principalmente para os shoppings. Isso porque as lojas de bairro geralmente funcionam no máximo até meio período. E aí todo mundo que resolve sair de casa para comprar depois desse horário acaba buscando os centros comerciais. Você tem o consumo. Tudo que é consumido tem que ser recolocado, tem que ser produzido. Então a gente não só beneficia o varejo, mas também o atacado, a indústria, geração de emprego, arrecadação de imposto. A Lidiane e as filhas aproveitaram o feriado, adivinha onde? No shopping. Nós viemos para passear e fazer algumas compras de presentes, roupas, aproveitar o tempo livre. E pelo visto, nos próximos anos, essa tendência de abrir as lojas no que seria folga tende a compensar cada vez mais. Estão aí a Ana Clara e a Isadora para confirmar. No feriado eu sempre peço, mãe, por favor, vamos ir ao shopping para assistir um filme dos cinemas ou comprar um presente para mim e para minha irmã. Eu amo muito. E o que você faz aqui no shopping? Comprar presente. E o que você faz aqui no shopping? E o que você faz aqui no shopping? E o que você faz aqui no shopping? E o que você faz aqui no shopping?